Olá, gente querida, Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhar nessa manhã de hoje uma palavra com você, muito conhecida de nós, que é apenas a segunda parte do versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que vai dizer o seguinte, A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Tem algumas versões que vai dizer também que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Gente, sempre que eu não lembro dessa passagem, eu não consigo deixar de associá-la a um personagem bíblico, muito conhecido de nós, que é o rei Ezequias. Porque o rei Ezequias está indo muito bem e de repente ele é cometido de uma enfermidade. E quando o profeta de Deus chega para dar um recado de Deus para Ezequias, o profeta Isaías chega para trazer o recado de Deus para Ezequias, Isaías diz para Ezequias que tem um recado de Deus e diz para ele o seguinte, Deus manda dizer para ti, colocar tua casa em ordem que tu vai morrer. A gente sabe, conhece a história, que imediatamente ele vira para a parede, ele começa a chorar, ele começa a aclamar ao Senhor. E o profeta nem tinha saído ainda do palácio, quando Deus manda voltar lá e dizer para o homem de Deus, que Deus estava acrescentando mais de 15 anos de vida para ele. Mas antes dessa grande experiência que ele teve com Deus, o próprio rei Ezequias também sabia do poder da oração. Por quê? Porque logo no início do seu reinado, quando o Sennacherib cerca a cidade, a Bíblia vai nos dizer que Ezequias pega a carta que ele recebeu e ele vai para o templo, ora, clama ao Senhor. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor vem e matou 185 mil soldados. Gente, o poder da oração de um homem, o poder da oração que nós temos essa ferramenta preciosa. Então vamos usar essa ferramenta. Em momentos que estamos vivendo, a nossa oração tem muito poder. O Ezequias não saiu correndo atrás do Isaías dizendo, volta aqui profeta, ora por mim. Embora isso seja bíblico, pedir oração. Seja bíblico, receber oração do nosso pastor, do nosso líder. Mas a nossa oração, a oração minha e sua individual, tem muito poder. A palavra do Senhor nos ensina, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu convido a você a fazer uso dessa ferramenta preciosa que Deus nos deu. Deus abençoe a tua vida. Amém.